Música Levantamento feito, defesa do Sérgio Música Levantamento feito, defesa do Sérgio Muito tranquilo as vezes que foi acionado Soube sair muito bem do gol Defesas tranquilas Faça tranquilidade ao restante do time Por enquanto vai dando certa estratégia do Rx Performance Aí o Henrique Sérgio Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí